Jogos decisivos, de mata-mata. É a quinta competição perdida pelo Flamengo, sempre num jogo decisivo. Com vocês, é a primeira. O que falta para esse time que ganhou tanto esse ano não conseguir competir nesses jogos mais importantes? Boa noite. Não corresponde que eu fale de processos anteriores. Eu só tenho que falar do jogo de hoje, do que aconteceu hoje. Sem dúvida que o grupo está muito golpeado por o resultado do jogo. A gente vindo aqui com muita ilusão de poder classificar para as quartas de final. Não conseguiu. Enquanto ao desarrollo do jogo, eu acho que até o segundo gol de Olimpia a gente estava fazendo um bom jogo, estava controlando o rival. Não estava permitindo ataques. Só a bola longe, que complicava, porque eles jogam de esse jeito. O segundo gol nos desacomodou um pouco. E depois, depois, com o terceiro gol de Olimpia, o jogo se fez muito nervioso. A gente não encontrou a possibilidade de poder jogar com tranquilidade. Era óbvio por o resultado, mas, reitero, não corresponde que eu fale de processos anteriores. Eu só vou falar do jogo de hoje. O grupo se entregou, tem vontade, tem atitude para jogar. Jogou quando pude jogar e não conseguiu o resultado. E isso é um golpe muito duro para todos nós. Eu acho que a gente tem que acreditar. Tem que estar bravo mesmo, chateado, nervoso com a gente. Mas a gente sempre deixou tudo em campo. Já passamos por vitórias, derrotas aqui, esse mesmo grupo. Nunca deixamos de correr por eles. O orçamento é maior, mas o que importa é dentro de campo. Se a gente é 11 contra 11, se a gente não jogar, não conseguir dominar a partida da nossa maneira. Se não conseguir fazer um jogo que nos beneficia. A equipe deles era mais forte fisicamente. Tinha um jeito de jogar e conseguiram impor isso dentro da casa deles. Tiveram uma proposta de jogo que nos neutralizou no primeiro jogo. E eles tinham confiança no jogo deles em casa e conseguiram fazer. Acho que o orçamento hoje não entrou em campo. Quem entrou foi 11 contra 11. Realmente eles fizeram um jogo que em uma parte do jogo conseguimos controlar. Mas depois ficou difícil. Não conseguimos sair da marcação deles. As bolas que tivemos para matar o jogo erramos. E tudo ficou dentro de campo. Mais uma vez não conseguimos o nosso objetivo que era vencer. É vergonhoso para nós mesmos. Você tem razão nessa parte. E o que nos resta é continuar fazendo, trabalhando. Que a gente nunca deixou de trabalhar. Ser melhor. Fazer mais dentro de campo. E nos restam duas competições. Uma está em aberto. A outra, temos uma vantagem como tivemos nesse jogo. Então a gente tem que ter atenção novamente. E seguir em frente. É pedir para que confiem em nós como sempre confiaram. A cobrança é normal. Eu vejo o tamanho do Flamengo como o maior da América do Sul. E a cobrança é igual. É grande. A gente sabe disso. Vamos segurar essa cobrança. A pressão vai ser grande. Mas vamos seguir em frente. Que é o que nos resta. Nos desculpar pela derrota. E levantar a cabeça. Porque temos que continuar ganhando. Para mudar esse quadro que nos encontramos hoje. Que é de derrota. Que é de derrota. Que é de derrota. E levantar a cabeça. Tchau, tchau.